A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuida do que respiras Cuidado com os espingos do que és Muitos te dirão Tudo é trabalho Trabalho dignifica E esquecerás Rápido, muito rápido Que o amor Dignifica muito mais Ah, mas não se come amor Também te dirão E ficarás De olhos esquecidos Tentado a acreditar Bom dia Você nasceu Mas não se preocupe Já está tudo programado Vem com a gente Vem com a gente Legenda por Sônia Ruberti 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 O Alvo Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti